Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas em mais uma aula nossa pelo grupo educacional Faveni, Unifaveni, em nossa disciplina de literatura portuguesa 1, hoje com a aula 4, em que vamos tratar do humanismo teatro popular. Importante relembrarmos aqui o percurso que temos feito na disciplina. Começamos inicialmente trazendo um panorama geral da literatura portuguesa, mostrando, destacando como que a constituição da literatura portuguesa se dá diretamente com a própria constituição de Portugal, inclusive da língua portuguesa, como que esse processo vai estabelecendo a literatura que ali se apresenta. Nesse sentido, na primeira aula tratamos em linhas gerais da literatura portuguesa, essas características principais, trouxemos um panorama muito amplo dos principais movimentos, de todos os movimentos literários portugueses, apenas ditos, e agora, como já foi posteriormente, como já foi anunciado na primeira aula, começamos a tratar movimento por movimento literário, estilo por estilo literário. Começamos pelo trovadorismo, na primeira aula um estudo da história do trovadorismo, história da literatura, na segunda aula um pouquinho a leitura dos textos do trovadorismo. E hoje vamos tratar do período seguinte, que é o humanismo. O título da aula Humanismo e o Teatro Popular, justamente porque o teatro vai ser uma marca evidente neste período literário. Aqui os nossos três objetivos com a aula de hoje. Então nós vamos reconhecer os aspectos históricos, políticos e culturais que vão influenciar mudanças na produção artística durante o movimento humanista. Essa perspectiva histórica, política, sociológica, sociocultural, histórica e sociocultural, essa perspectiva da literatura pelos trâmites da história, da cultura, da sociologia, enfim, nos permite reconhecer de que modo que o movimento literário, que a produção literária dialoga com a sociedade. Ou seja, nós temos constantes mudanças na produção literária, no fazer literário. Lógico que isso não se restringe à literatura, temos isso na arte, nas diversas manifestações artísticas como um tudo. Como o nosso foco é literatura, então há também, obviamente, esse processo presente na literatura. Ou seja, as produções artísticas como um todo, e no caso aqui em que tratamos da produção literária, a produção literária vai sofrendo mudanças. Isso significa simplesmente que o ser humano passa produzir coisas novas diferentes em termos de produção literária, em termos de escrita, produção literária, artístico-literário. Ora, essa mudança no fazer literário está diretamente relacionada às mudanças da sociedade como um todo. Ou seja, o ser humano muda, com ele vem todas as mudanças em que se refere àquilo que é produzido pelo ser humano. Por isso, a questão política, a questão cultural, a questão artística, o ser humano passa por mudanças, e essas mudanças vão acontecer em diversas dimensões. Por isso que nós falamos um pouco dessa influência, uma vez que a produção literária está atrelada a esse processo social. Ou seja, nós temos mudanças sociais, nós temos mudanças na mentalidade humana que vão influenciar também nas mudanças literárias. Ou seja, a partir de uma nova perspectiva, a partir de novas concepções, a partir de novos modos de existência, nós teremos também novas produções literárias. Então, a princípio, nós vamos reconhecer de que modo, quais são as principais transformações pelas quais a sociedade passa, que vão culminar nessa passagem do trovadorismo para o humanismo. Depois disso, nós vamos fazer um estudo de dois nomes da crônica humanista portuguesa, da prosa, que são Fernão Lopes e Dom Duarte. Então, Fernão Lopes na crônica, Dom Duarte na prosa. Lógico que a crônica também é uma prosa. Então, vamos pensar o movimento humanista dividido nesses dois, nessas duas formas de produção, são a prosa e o teatro. Tem o texto teatral, o texto dramático, ele é um gênero diferente da prosa. Então, na prosa, nós vamos ter dois nomes que se destacam, Fernão Lopes e Dom Duarte. Fernão Lopes na crônica, Dom Duarte na prosa. No teatro, nós vamos ter o Gil Vicente. E nós vamos, então, após uma abordagem a esses dois autores, a produção desses dois autores, estudarmos um pouquinho também do teatro popular no período humanista. Esses são os três objetivos, como de costume, que são expostos no material de cada aula. Então, venham todos, venham todas a essa nossa reflexão, a nossa aula sobre o humanismo português. Bom, aqui o material de vocês começa com esse panorama histórico, como nós dissemos. Então, geralmente, o que acontece? Quando vamos fazer um estudo da literatura a partir da sua determinação histórica, da sua divisão histórica, nós temos costumeiramente alguns acontecimentos que se identificam como um marco de um outro período literário. Então, o que marcou a passagem do trovadorismo para o humanismo? Marcar a passagem do humanicismo e por aí, assim vai. É o seguinte, esse marco, esse episódio, ele é para fins didáticos. Porque o que ocorre? Nós temos um acontecimento histórico que, de certa forma, ele está atrelado a toda mudança social. Há acontecimentos históricos a partir dos quais a sociedade se transforma, mas esses acontecimentos históricos, eles ocorrem justamente porque a sociedade está mudando. Então, se nós vamos pensar, por exemplo, um pouco mais adiante, em comparação ao humanismo, a Revolução Burguesa. Então, a humanidade, ela se transforma radicalmente, o mundo ocidental se transforma radicalmente a partir da Revolução Burguesa. Então, nós temos um acontecimento artístico a partir do qual se instala mudança, mas precisamos entender também que o próprio acontecimento histórico ocorreu em função de mudanças. Ou seja, a sociedade passou por mudanças, passou por transformações que culminaram o movimento da Revolução Burguesa. Mas o que acontece com o mundo e o que acontece com a produção literária? Então, vamos lá. Nós temos mudanças históricas, mudanças sociais que vão acontecendo. Ainda que nós tenhamos um acontecimento histórico que é reconhecido como marco, isso não quer dizer que a sociedade simplesmente passou de ser uma coisa para outra a partir daquele ocorrido. Então, por exemplo, qual é o marco do nascimento do humanismo em Portugal? O acontecimento histórico é quando o Dom Duarte, que é o filho de Dom João I, ele vai nomear Fernão Lopes como guarda-morra da Torre do Tom, lá em 1428. Então, nós temos esse acontecimento. Mas isso não quer dizer que ele nomeou num dia, e aí no dia temos o trovadorismo, no outro dia a produção literária passa a toda ser humanista. Não. Essas mudanças, existe um período de transição, um período em que as duas produções literárias elas coexistem. Até que, enfim, uma vai ficando para trás. Tudo bem? E depois há releituras e tudo mais. Mas é interessante identificarmos esses marcos históricos como uma marcação de fato, uma marcação didática para compreendermos essa transformação social. Então, esse processo da nomeação é que vai ser considerado um marco. Nós entendamos que aí, então, nós temos essa... Que a gente considera tanto que os períodos literários eles são estudados com data de início, data de fim, quando esses movimentos começam, quando eles terminam, mas isso não significa que deu aquele ano, pronto, no ano seguinte acabou, ninguém pôde escrever mais daquela forma. Não é assim. Entendamos, então, que aqui é uma divisão para fins de dados. Bom, nesse processo de instauração do humanismo, nós vamos ter um evento novo, que é essa preocupação com os documentos históricos. Ou seja, surge uma nova demanda em relação à documentação histórica da sociedade. Porque nós tínhamos, então, uma documentação histórica que era muito limitada à visão da corte. Então, nós tínhamos os fatos históricos e sociais, os acontecimentos descritos ali de acordo com a visão da corte. Isso porque justamente era a corte que produzia, era a corte que era letrada. Então, eles produziam, eles tinham esse poder, nesse lugar de fala, uma expressão que se usa muito hoje, eles tinham o poder do discurso. Quem é que ia registrar um fato? Quem é que ia documentar esse fato? Era a corte que tinha esse poder. Então, aqui, nós vamos começar a ter uma passagem, em que você já tem uma preocupação de que os fatos, os documentos históricos, eles não pairam apenas aí com uma mera visão da corte. Aqui nós podemos já perceber uma sutil, uma sutil mudança nesse sentido de um modelo social que vai rompendo com a corte. Lógico que é muito sutil aqui, mas que se nós olharmos com atenção, já vai percebendo, ou seja, já não é mais simplesmente a visão da corte que conta. Nós precisamos de outros olhares. Além disso, o humanismo vai acontecer no momento de transição, que é o fim da Idade Média chegar à Idade Moderna. O que ocorre? O humanismo é como se fosse esse prenúncio do classicismo. Existem alguns movimentos literários em que eles têm uma ruptura, por exemplo, ao que ocorre entre o humanismo e o trovadorismo. Então, é uma ruptura. O classicismo é quase que uma continuidade do humanismo. Esse processo que se inicia com a Idade Moderna, então, aqui nós estamos na transição. Depois, quando a Idade Moderna se fixa, se firma, aí nós vamos ter o movimento literário que vai se estabelecer por conseguinte. E aí nós temos, então, justamente quando essa Idade Moderna se consolida. O humanismo é quase como se fosse mesmo essa consolidação de uma produção literária. O importante aqui é justamente essa passagem dessa transição. Porque o que vai ocorrer? até depois, quando nós fomos falar do Renascimento, então, essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Aqui nós temos uma transformação radical na sociedade. No modo de ser, no modo de existir, no modo de compreensão, na subjetividade. E isso vai, consequentemente, provocar também uma transformação radical no fazer literário. Outros elementos, outros fatos históricos sociais que vão ocorrer. Nós temos uma perda de autoridade dos senhores feudais. Então, nós lembramos do trovadorismo, aquela estrutura dos feudos, em que há um poderio dos senhores feudais e que eles vão perder no poder. E aqui nós vamos ter uma centralização do poder dos reinados. À medida que os senhores feudais vão perdendo esse poder, nós vamos ter uma centralização dos reinados que vão centralizar esse poder a partir de um alinhamento a uma classe social que está nascente aí, que é a burguesia. Observamos, então, que a burguesia vai nascendo aqui nesse período, mas ela já nasce se mostrando promissora, tão promissora que foi, que a burguesia finalmente tomou o poder. Nesse sentido, os reinados se alinham à burguesia. E aí nós vamos ter essa nova configuração. Interessante compreender que a burguesia, ela inicialmente é formada por artesãos e comerciantes das cidades. Depois ela vai se consolidando e ela vai conquistando o poderio, que inicialmente é econômico, depois vai passar a ser cultural e tudo mais. Então, entendamos o seguinte, nós temos até aqui uma produção cultural, uma produção de pensamento, uma produção de existência muito voltada justamente para servir aos reinados, para servir à nobreza. Então, sobretudo em produção cultural, literária, nós temos aí a produção cultural que está representando a nobreza, está mostrando a nobreza, ou seja, uma existência, sobretudo cultural que gira em turno da nobreza. A partir da ascensão da burguesia, nós vamos ter uma virada em que passa-se a representar os valores da burguesia, como que a burguesia entende a sociedade, quais são os valores cultivados pela burguesia, nós vamos ter essa mudança. Interessante compreendermos também é que a arte tem uma força de criação, uma força, uma potência, mas nós precisamos pensar quem é que produz a arte. É lógico que, por exemplo, uma arte produzida pela nobreza ou uma arte produzida pela burguesia, por qual classe quer que seja, é lógico que a arte possui o potencial de romper com. Então, imaginemos enquanto burguês, extraplar a concepção de burguesia. Existe essa potencialidade. Nós temos que entender o seguinte, onde é que esses bens culturais estão sendo reproduzidos? Onde é que esses bens culturais estão circulando? Quem é que os produz? Porque existe, e aí, tanto que nós vamos perceber é o seguinte, a sociedade muda, a produção literária também muda. Então, vejamos, eu, enquanto, vamos imaginar, eu, enquanto burguês, eu vou conseguir produzir uma arte tal qual, a percepção, por exemplo, de uma nobreza ou vice-versa. Ou seja, é interessante considerarmos o seguinte, que a produção artística, ela também se dá a partir da arte, porque a arte, justamente, pegando alguns pensadores, como, por exemplo, na filosofia de Lise Guattari, a arte é uma produção de afetos. Mas quem é que sente esses afetos? Será que o sentir, será que os afetos da nobreza eram parecidos, iguais, os mesmos que o da burguesia? Porque esse sentir, essa ficção, esses afetos, essa existência que vai sendo produzido ali pela literatura. Então, nós observamos a burguesia surgindo aqui. A partir disso, a gente pode pensar, já buscando compreender a produção artística do humanismo, o que seria uma síntese dos humanistas. Então, nós temos aqui, primeiro, admira a cultura antiga, vejam, eles vão se voltar à cultura antiga justamente pelo seguinte, o que se consideramos como cultura antiga é o que se refere à antiguidade clássica. Então, nós temos, vamos pensar de visão histórica da antiguidade clássica Idade Média, depois Idade Moderna. Então, Idade Média é uma ruptura com a concepção da cultura clássica, da cultura antiga, da antiguidade, e depois a Idade Moderna em questões culturais, inicialmente, ela vai retomar algumas perspectivas, alguns valores lá da antiguidade. sobretudo, sobretudo, essa dicotomia entre Deus e homem, entre teocentrismo e antropocentrismo, que na Antiguidade Clássica nós tínhamos essa percepção da razão do ser humano que vai ser substituída pela concepção da divindade, do próprio cristianismo. Então, a Idade Média é essa marcação evidente do cristianismo, da religiosidade. Por isso que eles vão admirar a cultura antiga, porque é a referência que eles têm contra o que se reproduz na Idade Média. Eles vão valorizar a individualidade em detrimento dessa sociedade. Essa valorização do individual a gente pode muito claramente vincular à burguesia. Tanto que, quando a burguesia acende ao poder, e hoje nós podemos dizer que a sociedade vive a partir da perspectiva dos valores burguês, nós temos justamente esse individual em detrimento da sociedade. Antes, vamos pensar na estrutura social se dá a partir de grupos, sociedade, os grupos. Então, não havia uma identificação individual, você não se identifica como indivíduo, você se identifica como participante de um grupo. Então, se eu sou ao grupo da nobreza, ao grupo da burguesia, ao grupo da plebe, ao grupo do clero, você se identifica com esse grupo. Aqui, nós já vamos ter uma individualidade que está começando a se apontar. E aí, desprezo ao sistema feudal, o teocentrismo. Teocentrismo, relembrando, teo é Deus, centrismo é centro, Deus como centro do universo. Então, há essa recusa do que era trazido pela Idade Média. Então, a Idade Média, vamos pensar a Idade Média como essa marcação constante do aspecto religioso. E a busca por novos valores e conceitos. Obviamente, se nós estamos em período de transição, todo período de transição vai buscar novos valores e conceitos. E o eixo central do humanismo vai ser, se dá por duas noções, a primeira de dignidade, desculpem, e a valorização das ações humanas, a valorização do humano. E quando se fala dessa dignidade, estamos pensando em respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade. Observe que são valores que vão pautar essa perspectiva do humanismo, da dignidade e as ações humanas. E aqui nós temos a figura, o homem vetroviano de Leonardo da Vinci. Ela retrata bem, está no material de vocês. Essa produção do da Vinci vai trazer isso. O homem é o centro. Observe, ele é a medida de todas as coisas. Observe que nós vamos ter essa noção do homem como a medida de todas as coisas. Então, não vamos mais medir a partir de Deus, mas a partir do homem. No contexto português, de Portugal especificamente, nós estamos no período das grandes navegações. Grandes navegações e aí começa o contato com outras civilizações. O que, de certa forma, vai proporcionar essa inserção de novos produtos, novos cultos no cotidiano. Observe essa perspectiva de abertura. De certa forma, vai fortalecer essa concepção burguesa do comércio. Então, no contexto português, nós vamos ter esse fato histórico. E o princípio humanista, o homem, é a medida de todas as coisas. Ou seja, não vamos mais enxergar a existência a partir de Deus. Vamos enxergar. Enxergar a existência a partir do homem. Quem determina os valores é o homem. Como se vai determinar a ética? Como se vai determinar as relações a partir do homem? Por isso o humanismo, essa ideia do homem como centro, o humano, então não é mais Deus, o centro, não é mais o plano metafísico ou o que quer que seja, mas é justamente o homem. E a partir daí, nós vamos ter diversos desmembramentos que nós perceberemos depois ao longo da sociedade e que nós traímos essa ideia justamente da valorização do humano. como já havia antecipado nós temos então aqui até que nós pegamos nós exploramos o primeiro tópico o primeiro objetivo nosso da aula que é justamente fazer esse resgate do panorama histórico das concepções próprias do humanismo. Aqui nós já vamos focar mais precisamente a produção literária do período que se divide primeiro se divide em duas produções a prosa e a prosa entra a crônica a própria crônica encontra o gênero e a prosa em si o teatro. Bom, a princípio podemos considerar que o humanismo é um período muito rico para o desenvolvimento desses gêneros da crônica e também da poesia e da prosa. Aqui nós vamos ter dois grandes nomes Fernão Lopes que é considerado como fundador da historiografia portuguesa como se ele fundasse a história a forma de produzir a história em Portugal e Dom Duarte que é considerado o prosador de reflexões filosóficas. Primeiro algumas informações históricas sobre Fernão Lopes ele nasce entre os anos de 1378 e 1390 a época havia alguma dificuldade para se registrar Fernão Lopes ele tem uma origem humilde e formação autodidata autodidata é aquele que estuda por si mesmo em sua vida ele vai se tornar um funcionário do Palácio Real notário uma espécie de tabelião e o que que se vai observar de forma intensa na produção do Fernão Lopes é justamente essa representação do saber popular é uma interpretação dos fatos sociais a partir justamente do saber popular nesse aspecto o que que nós vamos encontrar na obra do Fernão Lopes crônicas como o nome diz e aí entendamos crônica que não como sentido a crônica moderna mas como essa crônica essa crônica na sua origem que a crônica é justamente esse texto de registro documental a crônica tinha muito esse aspecto o registro do cotidiano que ainda temos hoje na crônica moderna embora vai ter algumas outras nuances então ele vai ele começa com essa escrita de crônicas várias sobre os reis de português a primeira dinastia que é a dinastia a partir disso quando o Fernão diz então ele vai para a sua produção literária ele começa a produzir crônica sobre essa dinastia o que que ele faz ele começa a produzir essa história documentada da nação portuguesa ou seja o Fernão diz ele inaugura esse processo de documentação de historiografia da nação portuguesa sobretudo pelo que ele traz na obra dele que são a dinastia de aves e a expansão marítima serve então por isso o Fernão Lopes vai ter essa cunha do historiador de quem origina a historiografia portuguesa justamente porque na produção literária dele nós teremos esse registro documental muito histórico muito documental desses processos todos aqui nós temos um trecho de um texto dele também está no material de vocês vamos fazer leitura rapidamente para percebermos esses aspectos chegaram a Santarém onde estava o rei D. Pedro e este com prazer da sua vinda embora irritado porque Diego Lopes fugia saiu fora recebê-los e São Cruel sem piedade lhes fez pela sua mão meter a tormento querendo que lhe confessasse quem é que participara da morte de D. Inês e o que é que seu pai tratava contra ele quando andavam desavindos por causa da morte dela nenhum deles respondeu a tais perguntas cousas a palavra coisa era cousa que agradasse ao rei dizem que ele ressentido deu um açoite no rosto de Pedro Coelho ele soltou-se então em desonestas e feias palavras contra o rei chamando-lhe de traidor perjura goz e carnicero de homem é o rei dizendo-lhe que lhe trouxesse cebola e vinagre para o coelho enfadou-se deles e mandou-os matar a maneira da morte dele estida pelo miúdo seria muito estranha e crua de contar porque a Pedro Coelho mandou arrancar o coração pelo peito e Álvaro Gonçalves pelas espadas e tudo que se passou seria a causa dolorosa de ouvir finalmente o rei mandou-os queimar e tudo foi feito durante os passos onde ele estava de maneira que diante dos passos onde ele estava de maneira que enquanto comia olhava o que mandava fazer muito perdeu ao rei de sua boa forma por tal troca como esta a qual foi tida em Portugal e em Castela por muito grande mão dizendo todos os bons que ouviam que os reis erravam muito faltando a sua verdade visto que esses cavalheiros estavam acoitados em seus reinos com garantia então observe que o relato um relato bem nesse aspecto de uma crônica bem documental ou seja como mesmo um relato histórico nós podemos concluir aí como os aspectos centrais da obra de Fernão Lopes primeiro uma visão histórica no processo de registro dos acontecimentos essa visão histórica no registro se dá sobretudo pelo fato de ele mencionar em sua obra homens comuns ao cotidiano das aldeias ou seja em seus relatos o fato de ele trazer para os seus relatos cotidianos das aldeias pessoas homens pessoas conhecidas dava esse aspecto documental para a obra dele era justamente como se tivesse de fato relatando o ocorrido produzindo uma notícia digamos assim outro aspecto da escrita dele o estilo simples e sobre sobre e equilibrado observem pela leitura que nós fizemos que não há rebuscamentos e precisamos compreender sobretudo que se trata de um texto lá do século XV lógico que ele está com alguma adaptação mas ainda assim nós percebemos que não há muitos rebuscamentos os períodos não são muito os períodos eles eles têm uma uma construção mais simples não há muitos adornos na construção dos períodos ou seja um texto justamente de um estilo simples e sóbrio para vocês para vocês perceberem essa característica eu sugiro por exemplo nós vamos tratar em algum momento eu sugiro que vocês leiam por exemplo um texto do padre Antônio Vieira um sermão qualquer dele vocês vão ver um discurso mais pomposo períodos mais longos com voltas com adornos tudo bem há também uma descrição psicológica das personagens lembrando que a palavra personagem ela pode ser tanto do gênero masculino ou feminino quando dissemos das personagens estamos nos referindo a personagens masculinos e femininos essa descrição psicológica torna ainda mais torna esse texto ainda mais próximo do cotidiano próximo da existência na medida em que vai trazendo ali os desvios de homens reais sobretudo quando ele retrata personalidades importantes da história como o relato que ele faz aqui dos reis e há uma desconstrução observem como que já há uma desconstrução do clero já não há uma idealização suprema pelo contrário já há ali uma crítica quando ele descreve um novo cometendo atrocidade da forma como ele faz ali comendo e vendo a morte então ali há justamente essa fraqueza esse desvio no sentido da crueldade tudo bem e uma vivacidade de narração ou seja uma narração muito viva na medida justamente em que ela é muito próxima da realidade primeiro pela descrição de fatos reais ou seja quando nós temos um texto que vai escrever fatos reais representando a realidade então você tem essa vivacidade na narração uma narração que se torna muito viva muito próxima depois de Fernão Lopes nós temos Dom Duarte Dom Duarte não produziu crônicas não produziu outros tipos de prosa Dom Duarte era filho de Dom João I e Dom Dona Filipa de Lencastre ele nasceu em 1391 e ascendeu ao trono em 1433 falecendo em 1438 ficou pouco tempo então no trono observe que por tratado nobre nós já temos uma precisão em relação a data do nascimento obras dele Leal Conselheiro uma livro da ensinância de bem calvagar toda cela outro texto são dois textos com natureza moral e pedagógica o Dom Duarte ele vai ter justamente essa perspectiva mais filosófica na medida que nós temos um texto que busca justamente trazer uma reflexão acerca de aspectos próprios da existência esse aspecto moral e pedagógico ou seja há uma há uma preocupação moral no sentido mesmo filosófico da questão de discutir valores discutir comportamentos e a partir daí essa reflexão filosófico moral culmina numa perspectiva pedagógica sentido justamente de um ensinamento ele vai ser conhecido como um rei filósofo devido as suas pesquisas e produções e essa obra dele vai ser publicada em 1842 dividida em três capítulos em que ele vai abordar os seguintes temas soberbo inveja vareza gula caridade amor observe então que são temas muito caros à própria discussão filosófica e que se enquadram nessa questão própria da moral ou seja nós temos aí alguns sentimentos negativos inclusive até dentro dos chamados pecados capitais soberbo inveja vareza burro quatro dos famosos pecados capitais caridade e amor então são justamente reflexões que vão nesse encaminhamento moral e ético do do sujeito temos aqui um trecho também está no material de vocês nós vamos fazer a leitura dele e a saudade não descende de cada uma destas partes mas é um sentido do coração que vem da sensualidade e não da razão e faz sentir às vezes os sentidos da tristeza e do nojo observe como ele está refletindo justamente sobre a saudade e quando ele coloca a saudade como algo que vem da sensualidade e não da razão então já há uma perspectiva moralizante do sentimento e outros vem daquelas coisas que seriam coisas que a homem praz que sejam e alguns com tal lembrança que traz prazer e não pena em caso certo se misture com tão grande nojo que faz ficar em tristeza e pera que seria para entender isto não cumpre ler por outros livros que a poucos acharão que dele fale mas cada um vendo o que escreva considere seu coração no que já por feito desvairados tem sentido e puderam ver e julgar se fala o certo observe como a perspectiva da reflexão dele busca justamente uma identificação com o leitor ele diz para o leitor não adianta você buscar em outros livros aquilo que eu estou dizendo volte-se para você para o seu coração para os seus sentimentos e a partir daí você vai perceber o que eu estou falando para a maior pera que seria para a maior declaração devido ao português arcaico põe disto exemplos se alguma pessoa por meu serviço mandado de mim se parte dela sinto saudade certo é que de tal partida não é sanha nojo pesar desprazer nem aborrecimento caprazer capraze de ser pesar meia se não fosse então ser uma pessoa que seria um empregado meu foi embora a saudade que eu vou sentir não é de nojo não é de pesar e por ser partir algumas vezes vem tal saudade que faz chorar e suspirar como se fosse de nojo e porém me parece esse nome de saudade tão próprio que o latim nem outra linguagem que eu saiba não é para tal sentido semelhante e se a ver algumas vezes com prazer e outras com nujo ou tristeza isso se faz segundo me parece por quanta saudade propriamente é sentido que o coração filha por se achar partido da presença de alguma pessoa ou pessoas que muito por afeição ama ou espera ser de ser observe aqui como ele está trazendo uma reflexão filosófica sobre o termo saudade sobre a palavra e essa peculiaridade no sentido como nós temos na palavra saudade se dá unicamente na língua portuguesa então ele está trazendo essa peculiaridade uma discussão justamente dos fundamentos desse termo e isso me desde os tempos e lugares em que por deleitação muito folgou digo afeição e deleitação porque são sentimentos que ao coração pertence de onde verdadeiramente nasce a saudade mais que da razão nem do sido e quando nos vem alguma lembrança de algum tempo em que muito folgamos não geral mas que traga rígido sentido e por conhecermos o estado em que somos de tanto e tanto melhor não desejamos tornar a ele por leixar o que possuímos tal lembramento nos faz prazer e a míngua do desejo por juízo determinada razão nos tira tanto aquele sentido que faz a saudade que mais sentimos a folgança por nos lembrar o que passamos que é a pena da míngua de tempo ou pessoa e aquela saudade e aquela saudade sentida com prazer mais que com nojo nem tristeza ele vai trazendo ali quando que a saudade pode ser prazerosa quando que ela pode ser de tristeza quando a saudade está vinculada a razão quando a saudade está vinculada a emoção observe então um texto muito diferente lá do de Fernão Lopes então Fernão Lopes uma linguagem mais direta uma busca de uma narrativa mesmo uma construção de uma narrativa de um fato aqui não aqui toda uma reflexão filosófica sobre sentimento razão tudo mais aqui então seguindo nosso percurso inicialmente falamos do contexto em que o humanismo se dá essa passagem da idade média para a moderna o contexto de grandes navegações de Portugal a partir disso as perspectivas do humanismo esse enfraquecimento do feudalismo enfraquecimento do teocentrismo depois continuamos com a obra de Fernão Lopes em que nós podemos compreender como que o Fernão Lopes a partir das suas crônicas ele começa a fazer um registro documental mesmo de Portugal e depois com o Dom Duarte que é um escritor que vai produzir uma prosa mágica e um filosófico a parte seguinte que é o terceiro objetivo da nossa aula justamente tratar do teatro popular então o teatro popular no humanismo é algo bem marcante sobretudo pelo teatro vicentino porque o termo vicentino diz respeito a Vicente é o sobrenome do grande escritor dramático português Gil Vicente então o teatro vicentino se trata da obra do Gil Vicente não é a única produção teatral do período mas é a que vai marcar o teatro no humanismo Gil Vicente nasceu entre os anos 1455 e 1465 possivelmente Guimarães que é norte de Portugal bom ele surge na cena literária com a obra o alto da visitação também chamaram de monólogo do vaqueiro primeira obra dele que apresentaram em 1502 essa obra foi produzida para ser encenada em comemoração do nascimento de Dom João III e vai ser uma obra marcante por período sobretudo porque marca-se a transição entre idade média e renascimento Gil Vicente ele surge então na cena literária a partir da produção dramática ou seja a partir do texto teatral que era produzido justamente com esse objetivo de esse objetivo de encenar que é o texto dramático Gil Vicente tem uma produção vasta a obra dele é vasta aproximadamente 44 obras que vão ser divididas em três fases a primeira fase é o de aprendizado e iniciação obviamente porque é quando ele está começando quando ele está se iniciando por isso aprendizado e iniciação é uma obra uma produção mais fundamentalmente religiosa ou seja uma produção muito ligada ao aspecto religioso essa fase do Gil Vicente vai aproximadamente de 1502 e 1508 depois ele vai ter uma fase de crítica social observe crítica social e preocupações religiosas que se estende aproximadamente de 1508 a 1516 depois a fase plena dele que ele vai ter uma obra que vai fundir características populares aristocráticas que vai de 1516 a 1536 é curioso observarmos até interessante como que essas fases da obra do Gil Vicente estão diretamente ligadas ao período lembremos que o humanismo se dá nesse período de transição como dissemos da Idade Média para a Idade Moderna Idade Média é religião Idade Média é religião Idade Moderna é justamente esse deslocamento da religião observe que nós temos uma obra que inicialmente é fundamentalmente religiosa de uma marca religiosa muito intensa e aí plenamente vinculada aos valores da Idade Média depois já é uma crítica social que no caso já está acenando para essa questão própria da Idade Média que você vai se desvincular do aspecto religioso e vai se voltar mais para o social onde o ser humano está e existe então eu deixo um pouco de me preocupar com o céu com o plano metafísico e das preocupações religiosas e venho para a imanência para o espaço da existência mas as preocupações religiosas ainda estão ali observe então como que a transição se dá dessa forma quer dizer nós estamos tendo uma passagem da perspectiva teocêntrica para antropocêntrica mas ainda haverá essa marcação já que essa mudança não acontece num ano a Idade Média e no outro a Idade Moderna acabou tudo não há essa transição depois a terceira fase dele que já é uma fase mais madura que vai ter essa característica que quando ele vai fundir características populares com aristocráticas já está também trazendo uma representação aqui da burguesia lembremos que neste período como dissemos há um enfraquecimento do feudalismo o clero vai se aliar à burguesia então nós temos aí o clero representado pela aristocracia então há os elementos da aristocracia lembremos por exemplo que no trovadorismo é o valor aristocrático que se sobressai na cantiga de amor o amor é serviçal o amor vassalo que é justamente essa posição em que a sociedade vassala se coloca e a dama inalcançável e a impossibilidade de correlação entre essas duas classes aqui não aqui já tem uma fusão já está fundindo elementos populares que entram no caso a própria produção burguesa popular do povo é tudo que não era da aristocracia da nobreza tudo bem com a aristocracia então já há uma fusão já há uma mistura quer dizer nós temos o popular que representado pela burguesia que já vai ganhando força interessante termos esse olhar justamente para compreendermos como que a produção literária ela está em constante diálogo com as possibilidades sociais e um aspecto muito interessante da obra do Júlio Vicente é que é uma obra dirigida a um público palaciano do Palácio então ele está escrevendo para o Palácio até porque é um público leitor em grande maioria mas é uma obra popular na forma do conteúdo então é como se ele representasse para a aristocracia o popular isso é uma marca que vai ser contundente de Vicente e certamente vai ser marcante para o sucesso da obra dele a obra dele é marcada pela incorporação de alegoria símbolos e temas bíblicos então ou seja isso significa que o fator religioso ainda está muito presente tanto que nós vamos ter uma correlação entre o humanismo religioso que a gente poderia chamar que é justamente esse olhar diferenciado pelo religioso e a crítica social aos problemas da época a crítica aos problemas sociais da época ou seja há essa passagem há essa obra pedindo passagem do aspecto religioso para o aspecto social nesse sentido mais humanista a obra dele é ainda uma representação da cultura medieval com dogmas religiosos porque não há ruptura total então os dogmas religiosos ainda estão muito presentes na obra do Gil Vicente e nós vamos ter duas modalidades da obra dele principais como que se dá a ação dramática como que se dá a centralidade do texto do Gil Vicente nós vamos ter as peças de ação fragmentária e as peças de enredo como o próprio nome diz a ação fragmentária estamos falando de fragmentos ou seja nós não temos um enredo bem demarcado com início meio e fim é como se fossem cenas autônomas que são representadas em uma ordem muito rigorosa por isso fragmento por isso fragmentado o grande exemplo aqui é o alto da Barca do Inferno uma dica de leitura interessantíssima tudo bem fácil a leitura dessa obra e a outra modalidade são as peças de enredo como o próprio nome diz vejam a diferença observe já são peças que vão ter é uma história com encadeamento início e meio e fim com um enredo muito bem marcado muito bem delimitado como exemplo dessa produção nós temos o alto da índia farsa de Inês Pereira excelente obra também fica a dica de leitura e o velho da horta só para trazermos um aspecto aqui um detalhe por exemplo farsa de Inês Pereira é uma obra que vai criticar duramente alguns valores sociais a própria noção de a própria concepção de amor então tem uma fala muito uma fala antológica desse texto em que a personagem vai dizer mais vale é burro que me carregue do que a lasão que me derruba então há uma uma reflexão sobre os valores sociais sobretudo em volta das relações do amor muito interessante e nós temos aqui por exemplo o alto da barca do inferno esse termo aqui alto determina a obra o que seria alto alto é uma obra teatral de cunho religioso bem então sempre que você tem um alto um alto é uma obra teatral dramática é um drama para ser representado de cunho religioso se você tem por exemplo um alto de natal quer dizer que se trata de uma peça teatral que vai tratar religiosamente do natal como exemplo para trazer para a nossa realidade mais contemporânea nós temos lá muito conhecido o alto da compadecida que é uma obra dramática produzida pelo Adriano Soassoni que virou filme então vocês podem observar que há um tema religioso quem lembra do filme já as farsas são produções mais de crítica social e há um aspecto muito curioso nisso tudo por exemplo o alto da barca do inferno há uma crítica muito muito forte à questão religiosa só que o alto como ele tem esse cunho religioso ele sempre vai acabar por afirmar o aspecto religioso ou seja em alto da barca do inferno por exemplo não há uma crítica evidente à religião aos valores religiosos ou cristãos aos valores cristãos religiosos há uma crítica aos tipos às pessoas que estão envolvidas nesse processo religioso ou seja como se a falha não estivesse no aspecto religioso mas sim nas pessoas que estão ali ou seja o alto por mais que ele faça críticas ele vai acabar afirmando aquele valor religioso por isso deixo novamente a dica do alto da barca do inferno se formos fazer um comparativo por exemplo com o alto da compadecida que é uma obra mais próxima de todos se vocês puxarem a memória há muita crítica social entretanto ao final há uma afirmação dos valores religiosos aquela cena do juízo final ali e tudo mais o mesmo acontece com o alto da barca do inferno e sempre com os altos então há uma crítica o Gil Vicente traz toda essa crítica mas afinal há uma afirmação do valor religioso e vai ter uma produção predominantemente satírica na crítica comportamental mesmo nos altos como dissemos e ainda que há essa crítica do comportamento observe então não é uma crítica necessariamente a religião a religião é afirmada como se a religião ela fosse por si só correta entretanto as pessoas que a realizam e que tem as suas falhas é uma obra portanto que lança um olhar sobre a sociedade portuguesa do século XVI vai dos anos 1500 a 1600 com todas as fraquezas moralidade contradições é justamente essa sátira a moralidade as contradições por fim uma obra com um olhar sobre o homem quanto espécie ou seja o homem quanto uma espécie que se caracteriza por suas potencialidades e fraquezas uma sociedade tutelada pela igreja que igreja vai determinar o comportamento social que mas não só tutelada pela igreja também submetidas conveniências interesses políticos e econômicos esse é o quadro então nós temos um ser humano que é uma espécie humana e a partir daí tem suas potencialidades e fragilidades que existe numa sociedade que é tutelada pela igreja mas não só que é também que também está à mercê das conveniências políticos e econômicos dos interesses que regem a sociedade ou seja uma obra muito rica de muita crítica social uma obra para se compreender de fato o período histórico uma obra também para se pensar sobre a existência humana de aquela literatura embora ela se volte para o seu tempo mas uma ela se volte para o seu tempo enquanto o produtor e a obra se localizam num tempo e num espaço mas há esse aspecto atemporal da obra literária uma vez que ela vai trazer reflexões para todos os tempos para todas as épocas por fim aí as referências fizemos então um panorama sobre o humanismo identificando inicialmente o contexto em que ele se dá as suas características depois tratando da prosa dos autores do Fernão Lopes e do Dom Duarte que vão tratar tanto da crônica quanto dessa prosa mais filosófica e por fim um pouco do teatro humanista sobretudo identificado ali pelo teatro do Jiu Vicente como sempre deixo a dica volto ao material faço uma nova leitura quem ainda não fez leia e que a partir dessa aula dessas explicações todos possam ter um excelente estudo uma excelente percepção e compreensão desse material e desse tema agradeço imensamente a presença de todos e todas igualmente aguardo todos e todas numa próxima aula até mais e emotional e primero Instagram e e e e Obrigado.